Olá pessoal, eu sou o PM Amigo Legal e hoje eu e o meu amigo Leão Daren estamos aqui para falarmos do PROERD, Programa Educacional de Resistência às Drogas, que realizamos nas escolas, ensinando a escolher uma vida segura e saudável. Solta o som! Música Existe um programa que vai lhe ajudar, existe um amigo que vai lhe ensinar que o problema Drogas merece atenção, que pra não ter seu salvo é preciso dizer não PROERD é o programa, PROERD é a solução, lutando contra as drogas, ensinando a dizer não Música Doando o amor próprio, controlando a atenção, pensando nas consequências, resistindo a pressão Tomar a própria vida e as drogas dizer não Quem ensina é um amigo, mas é sua decisão PROERD é o programa, PROERD é a solução LUTANDO 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 Contra as drogas, ensinando a dizer não Música 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 Música